Meninas do Overall Fitness Zone, sejam muito bem-vindas a mais um mês de treino intenso, principalmente para você que tem foco na categoria Wellness. Claro que serve para quem é biquíni também, para quem é uma maromba que quer trabalhar todas as partes do corpo, mas o foco principal aqui estava em quadríceps e glúteos. Isso fica bem nítido porque é um split ABC, onde apenas uma das fichas é destinada para os membros superiores. Isso porque nessas categorias a gente só precisa de tônus muscular no Upper Body, e nesse caso o treino da Mariana Pontes, que foi uma campeã brasileira e sul-americana na categoria Wellness, sob minha tutela, tinha um volume muito grande de membros inferiores como forma de trabalho. Então aproveita o treino que ele está bem intenso e deixa as suas impressões aqui para mim. Beijo, até mês que vem.